Passe pra diante, parceiro, que eu já tô parceiro com a tua chegada Neste santuário gaúcho não existe rosto, mas não falta nada Larga teu concho e te assenta, que o peito se aquenta num bom até amargo Enquanto assa a costela, vem tirar a raguela, a foeira não trago Vivo aqui neste galpão, honrando a tradição e os costumes antigos Abrindo a velha porteira do tempo, o campeiro pra todos os amigos Abrindo a velha porteira do tempo, o campeiro pra todos os amigos Mano picando palheiro, que traz em seu cheiro saudade em essência Fala da tua galdeirada, da prenda e apiazada e da velha querência Pra carpejar tem baralho, enquanto o borralho desmancha a pauleira Depois do surro, o legueiro, do mango, o gaiteiro, em bugio, o evaneira Vivo aqui neste galpão, honrando a tradição e os costumes antigos Abrindo a velha porteira do tempo, o campeiro pra todos os amigos Abrindo a velha porteira do tempo, o campeiro pra todos os amigos Mas se o cansaço te abraça, derruba a carcaça em qualquer pelego Só o canto da passarada acompanha a sesteada pra quem quer sossego E quando chegar a hora de irem embora, de volta ao rincão Levo contigo a saudade, a paz e a amizade deste meu galpão Vivo aqui neste galpão, honrando a tradição e os costumes antigos Abrindo a velha porteira do tempo, o campeiro pra todos os amigos Abrindo a velha porteira do tempo, o campeiro pra todos os amigos